Kawasaki, ela trouxe novidade também, e trouxe novidade também impactante para todos nós, que não esperávamos, eu particularmente não esperava isso, não esperava mesmo, fiquei surpreso, que foi a linha 500, tanto a Z quanto a Ninja 500. Ou seja, a Kawasaki dando tchau para os motores 400, dando tchau tchau para os motores 400 e a chegada dos motores 450, então muito provavelmente a Z400 vai sair de linha, eu acredito que daqui a um ano aqui no Brasil, e a Ninja 400 também saia de linha, dando entrada aí a essa nova nomenclatura, tá gente? E aí com isso, pode ser, pode ser, que a Eliminator chegue aqui no Brasil com o nome Eliminator 500, e eles mudem o nome para 500, toda a linha, né? Como está sendo utilizado lá na Europa, e a gente tem aí uma nova linha 500, mesmo não sendo um motor de 500 cilindradas, é um motor 451, eu acho. Paulo Cabral que me ajuda com isso aí, não sei se é 451 ou 452, ele sempre me orienta. Fiquei surpreso porque agora a Kawasaki, e aqui matéria do Miotão também, lá no Motu, recomendo vocês lerem, tá? Eu não vou ler a matéria na íntegra, é isso aí, motor 451, tá? O mesmo da Eliminator, e aí eu vou convidá-los a assistir, a ler a matéria, e vou mostrar só por alto aqui, tá gente? É o mesmo motor que virá embarcado na Eliminator, que a gente chama de 450, mas eu acho que eu vou começar a chamar de 500, tá gente? Isso é uma boa notícia, porque a gente está com a perspectiva da Eliminator chegar aqui com 52 cavalos, então se ela vai chegar aqui com 52 cavalos, muito provavelmente esse mesmo motor, ele vai estar aqui também com 52 cavalos, então, putz. Agora, eu fico cada vez mais intrigado por que a Kawasaki não anuncia a Versys 500, por que a Kawasaki não anuncia essa moto, por que dessa demora, por que dessa demora, e aqui no Brasil, eu gosto muito da Versys X300, mas já deu, já deu e já deu mesmo, já deu. Então, é uma moto excelente, mas já espremeu tudo que tinha para espremer, e isso não faz muita característica da Kawasaki, isso me deixa um pouco intrigado, do por que a Kawasaki global demorar tanto para lançar uma moto que é desejada pelo mundo inteiro. Essa crossover de 500 cilindradas, tem muita gente que está esperando, eu já esperava na época que lançou o motor 400, eu já esperava uma Kawasaki X400, não veio. Então, eu acho que agora sim virá uma Versys X500, ou uma Versys 500, e com esse motor de 52 cavalos, gente, vai ser quebra-pau lindo com essa nova NX500 da Honda. E a moto, dessa vez, a moto ainda veio, pelo menos esse modelo da Z500, painel LCD, não colocaram TFT, painel com conectividade, a Kawasaki não avançou muito em alguns itens. Eu, particularmente, motor de 6 marchas, câmbio de 6 marchas, enfim, tem algumas informações aqui que eu sugiro vocês irem lá no canal, no canal da Motu também, que tem vídeo, tá? O canal da Motu tem vídeo sobre isso, e lá no motu.com.br. Mas, deixa eu só falar um pouquinho dessa moto, em relação ao que a Kawasaki vai embarcar. Eu, particularmente, eu não ligo para painel TFT, tá? Faz a diferença, agrega valor, mas eu não ligo, tá? Se for um painel LCD bom, bem feito, bem visível e bem legal como esse aqui, para mim está legal. Se for para aumentar preço de moto colocando um painel TFT, eu não ligo, tá? Eu prefiro não colocar um painel TFT, deixa um painel LCD bem construído como esse da Kawasaki, está tudo certo, está beleza. Se tiver um painel TFT, também eu acho legal, beleza. Mas, na minha opinião, como consumidor, não é fator decisivo, não é fator decisivo. Os fatores decisivos, para mim, são segurança, são os fatores de segurança, controle de tração. Não ficou claro se essa moto tem controle de tração, tá? Não ficou claro aqui na matéria. E vamos aguardar ficha técnica, para a gente saber se essa moto, se essas motos virão com controle de tração. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas vamos aguardar informações, se essas motos terão. Se elas não chegarem com controle de tração, e aí já é o item que acabam perdendo comparado à NX500. E esse é um fator decisivo para mim. Mas eu vi com muito bons olhos, tá? Esse motor 451 e essas motos. Qual a perspectiva dessas motos virem para o Brasil? Ninja 500, Z500, eu acredito que final de 2024, talvez início de 2025. Não acredito que antes disso. Vou apostar, posso fazer uma aposta aqui mais específica? Primeiro semestre de 2025. Pronto. Primeiro semestre de 2025. Eu não acredito que essas motos cheguem, pode ser que chegue, tá gente? É tudo aposta aqui, especulação minha. São apostas. Pode anunciar no segundo semestre do ano que vem? Pode. Mas eu acho que ela só será vendida no primeiro semestre de 2025. Espero que isso aconteça mesmo, porque a gente vai ter aí novidades. E eu espero que a própria Kawasaki aí, nesse período aí de 2024, já anuncie a tão aguardada versus X500 ou versus 500, tá? Porque a gente está precisando de uma crossover da Kawasaki para poder brigar com outras marcas. A Kawasaki está precisando. A Kawasaki está precisando acordar mais para o Brasil, né? A Kawasaki está muito apática. É uma empresa que a gente gosta tanto, tão confiável, motos confiáveis, motos boas, motos com preço competitivo para a categoria. Claro que a manutenção não é barata, né? Caiu PT, né? A gente sabe que aqui o preço de peça da Kawasaki é caríssimo. Então, se você tombar com a Kawasaki é perda total. A gente sabe disso. Mas Kawasaki está aí, ó. Acanhada, no canto, acomodada. Até agora, no acumulado do ano, vendeu pouco mais de 6 mil motos. Isso é muito estranho. Muito estranho. E a gente vê um comodismo incomum para uma marca que tem um nome muito forte aqui no Brasil. É estranho, tá? Mas vi com bons olhos esse lançamento. Minha aposta, repito, primeiro semestre de 2025 aqui no Brasil. É uma aposta, não tem informação nenhuma, não tem fonte nenhuma. É um palpite, tá? Mas eu acredito que essas duas motos venham para cá. A Eliminator, que eu acho que virá com o nome Eliminator 500 para o Brasil, já foi confirmada. Virá para o Brasil e a aposta é que ela chegue agora no primeiro semestre de 2024. E essa Eliminator, Eliminator 500, ela vai gerar um rebu no mercado. Positivo. Vai vender muito. Vai vender muito. Na minha opinião, vai vender melhor e vai vender mais do que a Super Meteor 650. A minha opinião é essa. Por mais que ela seja... E eu acho que ela vai chegar a 6 mil reais mais cara. 5, desculpa. 5 mil reais mais cara do que uma Super Meteor. Eu estou falando da Eliminator 500. Eu acho que ela vai chegar a uns 5 mil reais acima. Ainda assim vai ter gente preferindo pagar 5 mil reais a mais para ter a confiabilidade da Kawasaki. E eu acho que a Eliminator 500 vai ser um sucesso aqui no Brasil. Sucesso mesmo. Sucesso de vendas. Sucesso de aceitação. Muita gente preferindo o design dela. Muita gente preferindo caminhar para uma marca mais confiável. Agora a gente tem que ver qual é a fome e a vontade da Kawasaki para o nosso mercado. A gente não sabe. Porque não adianta trazer Eliminator, botar o açúcar na boca da criança. A criança gosta, fica doida lá querendo mais moto e aí a Kawasaki não entrega moto, não traz moto para cá e fica faltando moto. E aí fica nesse comodismo de vender 6 mil unidades. Já estamos no último trimestre do ano e vendeu pouco mais de 6 mil unidades. Isso é muito estranho para uma marca como a Kawasaki. Muita gente preferindo caminhar para uma marca mais confiável.